E um projeto criado em Joinville agora vai ajudar estudantes especiais de todo o Brasil. É bem simples, viu Marta? É uma sacola que propõe aí um dever de casa diferente. Bom, as crianças levam para casa atividades educativas. É ao mesmo tempo aprendizado e diversão. Quanto conhecimento uma sacola como esta é capaz de carregar? Aqui a medida não tem limite. O acessório virou instrumento de trabalho nesta sala de reforço que atende mais de 30 alunos de 4 escolas municipais de Joinville. Uma ideia simples que fez toda a diferença no aprendizado do Lucas. Antes de receber os atendimentos aqui, as aulas estavam se transformando num obstáculo. Ele tinha muita dificuldade quanto a choro. Ele não conseguia fazer, ele chorava muito. Ele também precisava sempre da ajuda da gente, muito inseguro. Aí depois com o acompanhamento dos professores, ele ficou, nossa, show de bola. As aulas no contraturno escolar buscam um diagnóstico do que cada criança tem de dificuldades. E se utilizam de jogos e atividades lúdicas para despertar o raciocínio lógico, coordenação motora e a leitura. Aí é que entra a sacola das habilidades. Uma vez por semana, a criança sai daqui com ela carregada de tarefas. Um tema de casa diferente, mas não menos importante do que aqueles das aulas regulares. Esse daqui também, Lucas, é um joguinho de quebra-cabeça. Esse daqui, dos numerais, das quantidades também. Em todos os atendimentos, o aluno traz a sacola das habilidades. E no momento inicial, o primeiro momento do atendimento é esse. É essa troca de informações com a professora e o aluno. São momentos importantes de aprendizado também do professor. Porque ele precisa saber como o aluno está pensando. E esse é o objetivo do atendimento vocacional especializado. Observar o desenvolvimento, observar como o aluno pensa e age diante do objeto que é a aprendizagem. E o professor consegue entender dessa forma e melhorar, mudar a prática pedagógica na próxima atividade, na próxima sacola. Além de exigir a dedicação do aluno, a atividade promove a participação da família. Outro detalhe fundamental no desenvolvimento das habilidades. O sucesso da experiência com os alunos aqui de Joinville, agora pode ajudar no processo de aprendizagem de outros estudantes pelo Brasil. É que o projeto da sacola de habilidades foi selecionado pela Universidade Federal do Ceará como uma iniciativa inovadora. E vai ser repassada a professores que atuam ou estão se especializando na área de educação especial. A escola recebeu recursos e preparou um vídeo explicando como a sacola funciona e os casos de sucesso. O material será utilizado nos cursos de formação de novos professores na universidade que é referência no país em atendimento educacional para alunos que precisam de reforço. Uma ideia simples que virou a ferramenta mais eficiente nas aulas da professora Carla. Um tema de casa com cara de brincadeira. Uma sacola cheia, onde o conhecimento não pesa. Pelo contrário, está tornando mais leve a jornada do aprendizado que está só começando.